ALO TRÁS! RENGA! TÁ COM USE? AGORA! TÁ COM USE? TÁ COM USE? TÁ COM USE? JÁ! Eu te mostro! Você ganhou! Você terá outra chance, como eu tive. Eu juro pelo meu mestre. Não vou perder. Round 1. Fight! 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 It's my best! Fight! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.